Olá, eu sou o Tiago e vocês já sabem que eu uso o Mi Max no meu dia a dia, porque é um telefone que tem muita bateria e até teve um preço muito razoável, os Xiaomi normalmente são baratos e têm boas características e bom desempenho, no entanto não são perfeitos e há aqui coisas que me tiram do sério, não estou a brincar, nada me tira do sério, pelo menos a tecnologia, mas que são realmente muito aborrecidas e gostava que corrigissem. Já corrigiram aqui uma ou duas coisas, porque já tenho este vídeo pensado há uns dias e eles... há uns dias não, por acaso já há uns meses, porque havia mesmo muita coisa ao início, mas já vieram corrigir, portanto é bom sinal, quer dizer que algumas destas coisas que eu vou criticar podem vir a ser resolvidas no futuro. Então, a primeira que eu não compreendo mesmo é o facto de ele me fechar muitas aplicações abertas, inclusive, por exemplo, o Desportador ou o Instagram ou o que for. O Desportador não é o que vem da origem, obviamente, mas outra aplicação do Desportador, ele fechou aquilo porque estava aberta em segundo plano e por algum motivo ele achava que gastava a bateria e então já não tocou o Desportador. Isso é muito chato, às vezes tenho posts programados no Instagram e quando vou lá já perdi o post, porque entretanto abri não sei quantas outras aplicações. Não é um problema de espaço porque ele tem muita RAM, o que eu noto é que está... não sei para o que é que é a RAM, então se ele não está a ocupar com isto, então não sei para o que é que tem tanta. Entendo da questão de quererem poupar bateria, mas quer dizer, um Desportador e há muitas outras aplicações que não era necessário fechar e que dá para nós forçarmos que ele não feche e isso até resolve quase todo o problema, pelo menos... Aconteceu poucas vezes ele fechar uma dessas aplicações. Portanto, digo que dessa forma fica resolvido, mas é chato porque eu tenho que ir uma a uma e dizer não feches esta nem esta nem esta e eu não queria que ele fechasse nenhuma. Isso era algo que no meu Nexus 5 não acontecia e é um telefone que... coitadinho, a linha está aqui, está aqui um bocado velhinho, mas a linha funciona e... Ih, não tem abril. Pois, porque ele também não carrega. Este está todo morto, afinal, esqueçam. Pronto, e essa é uma das coisas. A segunda coisa é que não tem o Smart Lock. Se calhar vocês não sabem bem o que é isto, mas basicamente é uma funcionalidade que a Google introduziu no Android e que se estivermos num sítio que nós dizemos que é fidedigno, por exemplo, em nossa casa, ou no trabalho, ou em casa de um amigo, o que for, e dizemos, neste sítio não precisas de me pedir o código porque já sei que estou num sítio seguro, então vou ser de certeza eu que estou a desbloquear e a usar o telefone. No Xiaomi isso está desativado, ou melhor, podemos dizer que sim, mas depois aquilo não funciona. Isso é muito, muito chato, porque eu estou habituado em casa poder usar o telefone novamente, tipo, ligo o botão, deslizo e ele está a funcionar. Aqui isso não é possível. Pior que isso é o Android ter a opção de nós dizermos que um dos dispositivos Bluetooth é fidedigno, por exemplo, estamos com os nossos fones Bluetooth a andar na rua e ele está ligado ao telefone e então o telefone sabe, ok, se estão ligados estes fones, quer dizer que é o meu dono, então posso, não preciso pedir o código. O mesmo acontece com o relógio, uma coluna Bluetooth, teremos numa festa, bem, enfim, tudo o que for Bluetooth, o Smart Lock devia dar e aqui não dá. Isso é muito, muito chato. Eu tinha aquele relógio da Motorola, o Moto 360 e isso foi das principais razões que me fez comprar o relógio, era exatamente por causa disso e com o Xiaomi isso não funciona. No entanto, eles não são assim tão pouco espertos, porque isto funciona com a Mi Band, ou seja, para conseguirem ter essa funcionalidade do desbloquear automaticamente, têm que ter uma Xiaomi Mi Band, portanto eles devem ter desativado só para a concorrência e esse é um golpe muito baixo. Xiaomi, era desnecessário. Por outro lado, a Mi Band dá imenso jeito. Terceira coisa é que não tem o modo de não perturbar, é muito, muito chato também, porque isso foi mais uma novidade do Android, no Android 5, para aí há 3 anos, e que basicamente ao entrarmos, por exemplo, numa aula ou numa reunião, podíamos dizer, olha, durante uma hora põe no silêncio absoluto, não toca, não vibra, nem alarmes, nada, 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 e depois dava tudo para configurar, mas era muito útil, porque ao fim de uma hora ele voltava a pôr tudo como estava antes, e portanto, se nos esquecéssemos de pôr o telefone com som, ele já o fazia automaticamente. Eu usava isso com muita, muita frequência e na Xiaomi isso não funciona. Posso mostrar-vos aqui alguma tentativa que eles fizeram. Tem aqui o Do Not Disturb, mas depois tem o silêncio e o vibrar. Bem, isto é uma confusão, eu tentei nos primeiros tempos perceber como é que o Do Not Disturb funcionava, mas funciona muito mal, isto não, eu não consegui mesmo, porque era sons, mas depois não dava, porque depois tínhamos que cruzar aquela definição com o silêncio e com o vibrar, então isto não faz sentido nenhum. Eu não consegui perceber porque é que ele tem 3 coisas, porque se eu tiro o silêncio e tiro a vibração, então para que é que é o Do Not Disturb? Mas se depois põe o silêncio ou põe o som e põe a vibração, o Do Not Disturb vibra nem mesmo. Então, não entendo, isto não faz sentido nenhum. Acho que está muito mal implementado e é algo que o Android tinha isto perfeitamente. Aliás, posso mostrar-vos a simplicidade neste telefone de 60€. Basta deslizar aqui, clicar em não perturbar, pronto, não incomodar, já está. Digo durante uma hora e já está, durante uma hora ele só vai tocar alarmes ou então silêncio total e já está. Ah, quer dizer, é uma coisa super simples e a Xiaomi, não sei por que motivo, deu cabo disto. Vou só fazer uma pausa no vídeo porque vocês vão achar, ok Tiago, mas com tanta coisa como é que tu és capaz de usar isso? É que isto tem muitas coisas boas, mas deixem-me continuar a dar na cabeça da Xiaomi, que é para isso que serve o vídeo de hoje. Quarta coisa muito, muito feia é que isto está cheio de aplicações da Xiaomi que não servem para nada e até aplicações da Google e não dão para tirar. Eu tenho um Nexus e dá para tirar, naquele telefone de 50€ a 60€ também dá para tirar e neste aqui vem cheio de tralha inútil que só ocupa espaço. Já agora mostro-vos aqui algumas, por exemplo, o e-mail que eu não quero, também uso o calendário da Google, também não preciso deste, o feedback também não sei, o compasso, a conta da Xiaomi, as mensagens eu uso, outra aplicação, os temas, quer dizer, não preciso de temas, as notas eu uso da aplicação. Portanto, tem aqui imensa coisa que é da Xiaomi, o Mi Remote, que eu não uso e que não me dão a oportunidade de tirar e isso é muito chato porque ocupa espaço que eu não queria estar a usar. E em quinto lugar, por quem estou entusiasmado, é que o Google Now não funciona muito bem. Eu posso mostrar clicando ali na QLG, depois aqui outra vez e mostrando aqui nas definições, há uma opção que se chama aqui na voz, detectar ok Google quando eu digo e a partir de qualquer acã. Não sei como é que ele agora não se levantou, mas basicamente no meu Nexus eu dizia ok Google ou noutra aplicação qualquer e ele disparava logo e eu podia falar e dizer, por exemplo, liga as luzes ou desliga a internet ou procura isto, põe aquela música, bem, o que fosse e funcionava. Neste Xiaomi, o mais engraçado é que ele fazia com que a aplicação estivesse sempre a usar aquilo do microfone e então não podia usar o microfone para, por exemplo, gravar um vídeo, para fazer uma chamada, para usar o gravador de voz, então eu não podia usar o telefone, porque senão posso fazer uma chamada sequer, porque ele estava sempre à espera que eu dissesse ok Google. Quer dizer, não faz sentido nenhum, estava muito mal implementado, agora já não está a acontecer, portanto, eu acho que eles resolveram isso. No entanto, causou-me um trauma porque estava-me a dar um problema de não poder fazer chamadas e eu não sabia de onde é que vinha o problema. Primeiro que eu descobrisse que era desta opção, que não faz sentido nenhum. Isto não acontece em mais nenhum telefone, então fiquei mesmo muito, muito desiludido de ter perdido essa opção aqui neste Xiaomi. Em sexto lugar, e continua a ser uma coisa horrível, é a opção de gravação de vídeo na câmera, que por algum motivo eu defino para 4K, que é 4 vezes superior ao Full HD, e quando volta à aplicação ele está apenas em HD, ou seja, é pior que Full HD, está tipo 5, 6 vezes com pior qualidade, e uma pessoa não se apercebe, quer dizer, eu não tenho tempo, é que vou mostrar-vos quantos cliques é que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir aqui, 1, 2, esperar não sei quanto tempo, isto é tudo para gravar um vídeo. 3, 4, 5, 6. Reparem que a qualidade está no HD, ele é capaz de gravar em 4K, mas por algum motivo eles põem em pré-definição o HD, não faz sentido nenhum, a qualidade é péssima, e entretanto já perdi o vídeo, quer dizer, gravei um vídeo, que era suposto estar bem, e está com uma qualidade muito, muito má, e é uma tristeza eles dizerem que o telefone grava em 4K, mas depois apanham-me distraído e vêm cá mudar para HD. E o problema é que eu ainda não descobri qual é o padrão, não sei se é quando se reinicia o telemóvel, se é quando saímos da aplicação da câmera, bem, mas é muito, muito frequente. Já repararam, eu tinha posto em 4K, e eu já estava 3 vezes em HD. Esta é das piores coisas que podem fazer, porque uma pessoa está com a expectativa de fazer um vídeo numa certa qualidade e de repente sai outra coisa completamente diferente e com uma qualidade muito, muito má. Acreditem que a diferença é muito notável. Agora vou pôr aqui em 4K, vou fechar e vou abrir só para ver o que acontece. Modos, isto, ah, espera, porque eu tenho que ir ao vídeo primeiro, que é mais um clique, vou perder mais tempo. Cá está, HD. Foi só fechar a aplicação e tiram-me logo o 4K. Impressionante. O sétimo ponto, que também é muito mau. Bem, eu estou sempre à espera que venha um ponto que é assim... Mas não, são todos mesmo muito maus. É que, se estamos já a andar na rua, por exemplo, e queremos tirar uma fotografia, então o que podemos fazer é clicar duas vezes no botão no volume baixo. Ups, agora nem deu. Duas vezes. Ok, e já deu. Abriu a câmera e vocês dizem... Boa, isso funciona, é interessante. Sim, é. Mas no Nexus normal, ou seja, num Android normal, é clicar duas vezes no botão de ligar-desligar e não do volume menos. Qual é que é a diferença? Perguntam vocês. É muito fácil. Se estiverem a andar na rua, que é o que muita gente faz quando está... na rua? Não, eu queria dizer se estiverem a ouvir música. Então, se estiverem a ouvir música enquanto estão a andar na rua, que é o que muita gente faz, e virem alguma coisa super interessante e querem tirar rapidamente uma fotografia, porque essa é a ideia de clicar duas vezes num botão, porque senão eu simplesmente podia ligar o ecrã, deslizar aqui para o lado e ligar a câmera, mas não. A ideia é ser rápida, tirar do bolso e clicar duas vezes. Mas se eu clico duas vezes no menos volume, o que ele faz é baixar a música e não marar a aplicação da câmera. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Era uma coisa que estava muito bem feita nos Nexus, que era só clicar aqui duas vezes no Power. Já viram? Pronto, já ligou a câmera. E neste aqui, não. Muito mal feito, Xiaomi. Muito mal pensado. E é isto que eu não entendo. Porquê é que eles alteram as coisas que já estão bem para as pôr mal? É que eles esforçam-se por fazer mal. É isso que eu não entendo. Se alguém nos comentários me puder dizer porquê é que é o volume menos, eu retiro o que disse. Mas até agora ainda não entendi porquê. E acreditem que já passaram muitos meses com este telefone e ainda não entendi a lógica. O oitavo problema são as atualizações lentíssimas. Quer dizer, ok, podem ser só lentas, não precisam de ser lentíssimas. Mas, por exemplo, o Huawei P9 já tem o novo Android 7. O Samsung S7 já tem o novo Android 7. Este Xiaomi Mi 5S, que saiu depois destes dois, ainda não tem esse novo sistema operativo da Google, que é uma coisa que eu não entendo. Tem um processador mais rápido, tem características fantásticas e tudo mais, mas não o atualizam e eu não entendo porquê. Quer dizer, se calhar estão à espera de fazer todos ao mesmo tempo. Mas então não lancem tantos telefones, porque quem está a pagar por um telefone caro, porque, quer dizer, são 300 e tal euros que não se pode dizer que é barato. Embora, em comparação com o topo de gama, seja mais barato, não é barato. E quer dizer, já passaram imensos meses desde que o primeiro telefone com o Android 7 saiu em Agosto. Sete meses, quer dizer, isso é imenso tempo. Já se está a falar da versão a seguir à 7, já se está a falar da oitava, e eu estou à espera de receber a 7. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E quando digo eu, digo que todas as pessoas compraram o Xiaomi, como é óbvio. Portanto, o aspecto das atualizações, estava à espera de muito melhor da Xiaomi, porque já estão a falar do 7. Já desde, se calhar, novembro, já estava a ouvir isso. Em novembro, eu estava com a esperança que saísse em dezembro, janeiro, mas, entretanto, em março ainda não há uma data fixa. Ou seja, muito mal. Porque depois o Android traz novas funcionalidades, e eles nem sequer usam as anteriores. Portanto, nem sei se vale a pena atualizar. Afinal, pronto, esqueçam. O nono aspecto é que, pronto, este aqui já se pode dizer, ah, ok, Tiago, esse não é assim tão interessante. Que é o facto de, às vezes, a rede falhar. E, nesses casos, estou só obrigado a reiniciar o telefone para ele apanhar. Ele, lá está, ele está indicado que tem rede, mas se não telefonarem, diz que o telefone está desligado. E se eu tentar ir à net, não dá. Isto já me aconteceu, tanto com o iMax, como com o Mi 5S. Portanto, eu suponho que seja um problema deste Xiaomi. A vantagem é que acontece poucas vezes, mas quando acontece, é muito chato. Porque não sabemos quando é que alguém nos vai ligar. E, se a pessoa tentar, o telefone dá como desligado. Isso é muito chato. E, em décimo lugar, são as pequenas coisas. Por exemplo, em alguns telefones só tem inglês. Isso, para mim, não é muito chato, porque eu domo bem com inglês. Mas, para alguns de vocês, isso é um problema. Depois, o microfone não tem aquela qualidade que eu gostaria. Nem a câmera. O próprio ecrã, quando está muito sol, também não dá muito bem as cores. Tipo, ficam assim estranhas. Quando está no máximo, fica estranho. Outra coisa que eu achei engraçada é no Mi 5S, o brilho automático, no mínimo. Bem, aquilo mínimo é tipo o meio, o médio. Ou seja, o quarto potável todo escuro. E está com uma intensidade tão grande, que é como se tivesse, no modo manual, a meia intensidade. Então, o que tenho que fazer aí é tirar do modo automático, pôr em manual e pôr no mínimo. Mas, depois, vou para a rua e já não consigo ver nada. Então, o modo automático, acho que podia ser muito, muito melhorado. Pelo menos no Mi 5S. E, depois, para ligar por USB ao computador, para transferir fecheiros, foi uma dor de cabeça para conseguir configurar. Não é, assim, muito linear. E, pronto, acho que já chega de dar na cabeça da Xiaomi. Estas foram, assim, as 10 coisas que eu me lembrei. Bem, no final foram mais do que 10, mas, assim, coisas grandes. Pode-se dizer que foram 10. E vocês, se calhar, até pensam, mas, Tiago, como é que consegues usar isso? Bom, a verdade é que são aspectos maus. Reparem, se eu só consigo arranjar 10 maus, sendo que o décimo já são, assim, pequenas coisas, então é porque não está, assim, tão mau. E a verdade é que tem muitos, muitos aspectos positivos. E podia... E já agora é uma pergunta que eu vos faço. Gostavam que eu fizesse um vídeo a falar das coisas boas ou já estão tão fartos de ouvir bem da Xiaomi que já não querem saber isso e só querem saber do mau? Bem, se quiserem saber das coisas boas, assim, um top 10 ou alguma coisa, digam-me nos comentários o que eu também posso fazer. Não só sobre o Mi Max, mas sobre a Xiaomi, no geral, que foi isso que eu fiz hoje. Porque senão tinha que dizer que o tamanho é muito grande e que não dá jeito para usar com uma mão. Mas digam-me mesmo nos comentários e se quiserem eu faço, então, um vídeo sobre isso. E já agora, pergunto-vos qual é a vossa experiência com a Xiaomi? Qual é que é, assim, aquela coisa que mais vos chateia e que não funciona tão bem no vosso telefone da Xiaomi? Gostava mesmo de saber a vossa opinião. Ou se não tem um Xiaomi, porque é que não compraram? Digam-me também nos comentários qual é que foi aquela razão que não gostaram nada na Xiaomi e que vos fez não comprar. Gostava mesmo de saber. E pronto, não quero alongar mais. Por hoje é tudo. Já sabem, like se gostaram deste vídeo, dislike se não gostaram. E subscrevam-se se quiserem ver mais vídeos deste tipo. E por hoje é tudo. Obrigado. E até ao próximo vídeo. Adeus Xiaomi.